Ela Santos, ei! Sila Sena, ei! Magnífico! Ei! Meu coração, porque eu amo você! Bora-se embora que a gente vai começar aqui ao vivo! Olha a Sala, a gente está lendo o Guedonha, mostra a Sala Joana! E mostra ela que já está aqui, gente! Nossa diva Sala! A gente está falando da Joana! E não mostra a Joana! Tem que mostrar e agora a gente começa aqui, hein? Ao vivo, vamos lá? Vamos lá! Eu vou começar com essa cozinha Recife, a minha paixão! Agora é 4h11! Ótima tarde para você, curtindo o nosso som! E a partir de agora, irá curtir a nossa lindíssima Joelma do Recife FM exclusiva! Gente, se é que eu vou bater vez em vez! Meu Deus, vocês iam ver! Ah, Gal, mas eu quero ver! O que é que faz? Corre agora! Estamos ao vivo no arroba Recife FM oficial no Instagram e você pode acompanhar essa live maravilhosa! Vamos aplaudir nossa Joana! Boa tarde, linda! Boa tarde, meu amor! Saudade! Faz tanto tempo, né? Verdade! Saudade nossa de você! Que bom ter você aqui de volta na Recife, Joelma! Seja muito bem-vinda! Tem história com essa rádio! Histórias maravilhosas, incríveis! É... A gente já se tornou assim... Eu, Sol, Sol e Eu! Recife e Joelma! Juntos ali há muitos anos! Eu tenho recordações lindas, maravilhosas dessa rádio, sabe? Parcerias, de DVDs, de viagens... Incríveis, incríveis! Que maravilha! E esse ano de 2024, que é um ano muito especial pra você, né, Joelma? 30 anos de carreira! Passa aquele filme, assim... Conta um pouquinho pra gente dessa trajetória! A minha trajetória toda chegar aos 30 anos de carreira depois de tudo que eu passei eu acho que a fase mais difícil foi essa final, né? E que graças a Deus eu tô vencendo! Ai, que coisa boa, Joelma! Seja bem-vinda! Abrindo o Recife FM Exclusive! Nossa maravilhosa Joelma! Cantora, compositora! É... Meu Deus do céu, Joelma! Atua essa tanta coisa! Dona de casa, mãe! Dona de casa, mãe! Dona de casa, mãe! E ela hoje abrindo aqui o Recife FM Exclusive! Os nossos ouvintes já estão aqui! Cadê? Uhul! Vocês estão tão confusados! Tô estranhando esse ponto! Tô falando daqui a pouco! Tão confusados! Tão caladinhos! Não tô assim, não! O Recife FM Exclusive é seu artista cantando pra você! E a Joelma agora vai começar já cantando! Vamos cantar o que agora, Joelma? Vamos... Vamos iniciar com o quê? Lá... Buscar lá atrás... Vamos com... Dois Corações! Dois Corações! Então vamos ouvir! É... Lembra quando cheguei aqui em Recife! Nós temos aí! Nós temos aí! Vamos! 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 Beleza! Vamos! 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 É XVIIIologia! Veja aí e a DayanaUra, greyra ver limpá bae de Joelma ao vivo aqui nos estúdios da Recife com muita Murphy com muita música que para os nossos ouvintes estão gostando, minha gente! Uuuuh! É, pera aí, minha mãe, vamos embora! Pois é, você acompanha toda a nossa programação ao vivo. Estamos no Instagram da Recife, você corre lá arroba Recife FM oficial e vai acompanhar com a gente. Joima, conta um pouquinho pra gente desse DVD que você está gravando que é o Calypso Tour Brasil já passou aqui em Recife, já passou em São Paulo, já passou em Belém e agora, já tem o nome das próximas cidades, dos próximos estados? Sim, é assim, né? A gente tinha, mas cara, tá difícil, tá? Todo mundo chamando pra fazer né? E a gente tá em convite pra outros estados agora que a gente não fez ainda, né? E a gente tá pensando em fazer nesse estado que eu ainda não posso divulgar, porque ainda não fechou. Entendeu? Porque ainda não fechou e assim, é legal, porque fazer em outros lugares que você ainda não gravou, né? Uma coisa mais atender também a aula com outros estados e eu acho que é muito legal. Né? Mas assim, tá bem difícil, porque a gente tá recebendo bastante convite pra fazer, né? Muito bem. Nós só temos mais duas etapas pra finalizar. Pra finalizar. É. Mas tem outros projetos que a gente tá fazendo aqui, né? Tem um navio, no final do ano. E eu vi esse cruzeiro. Conta aí, que é muito chique. Quem quer ir pro cruzeiro? E aí? É legal. É legal. Vamos pra lá, Nuno. Bora? É, a gente vai tá lá. Exatamente. A gente pode apresentar. Se Solange libera, né Solange? Olha a cara dela. Então, vão ser três dias. Três shows diferentes, né? É, já posso falar? Não. 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 Então, não posso falar. Quem disse que não pode falar foi? Ah, nada. Tá, nada. Estão organizando ainda. Estão organizando ainda. Estão organizando ainda. Três shows. Dentro lá do cruzeiro. Então, vai ser um... Não tem uns fatos ainda que vai participar. Aí, eu vi o vídeo que você é preocupada. O que foi? O navio balançar, balançar, balançar. Como é que eu vou cantar? É, eu mandei pra Natália. Eu saí na Alemanha, esse navio, um pequeno, um grande, um balanço. Eu tô preocupada com o meu... Eu não esqueci mais. Mulher, agora eu fiquei preocupada também. Eu fiquei. Ontem, Joelma, eu fui olhar você lançando. Meu Deus, como é que ela consegue? O meu lugar levantou. Jogou lá por cima, ela desceu. Ainda pega a música. Sai cantando assim. E um A. Como é que faz, minha gente? Olha, pra eu fazer o número, a primeira vez, eu tive que ensaiar ele três meses. Três meses? É, porque toda vez que me rodava e jogava pra cima, você ia... Menos sonsa, assim. Aí vai embora de novo. Menos sonsa. Vai embora de novo. Até ficar sem... Sem ficar tonta, entendeu? Aí deu certo. Mulher, não... Eu costumo dizer que a vida é uma coreografia. Entendeu? Você tem que insistir, persistir até você dominar aquela situação. E você que faz a coreografia também, né? Como é? Muito fico. Não tá assim, hein? Ah, eu gravei a música, gente. Eu tô pensando, não passa pra ser esse, não sei o que. Fulano joga, o dava escala, vira, às vezes assim. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, é, alguns dons que Deus me deu desde o tempo. Então, é, é, a roupa era assim comigo. Eu fechava os olhos, eu nem via com a roupa, que é do nada. Eu nem via com aquela roupa. Eu não via com a roupa. E a minha coreografia acontece também, assim, dessa maneira. Eu tô ali, não sei o que vem de nada. E eu, pessoal, isso é legal. Aí eu gravo e já desço ali, arquivado, pra alguma situação que eu preciso, entendeu? Às vezes eu tô andando na rua, eu vejo um vídeo circulando. Eu vou dar uma lista direcional, pode ser um site. Ok, agora é? É, né? Ô, Zé, mas eu já teve assim de barra? Peguei aqui, pensa, esse site, eu fiz essa coreografia. Aí, o menino tá lá do ruído, né? O pessoal teu balé de uma hora da manhã. Gente, olha só, que massa essa coreografia. Já teve isso? Antigamente era mais, né? Agora deu mais uma parada, que eu tô me cuidando ainda. Eu não voltei 100%, mas eu tô chegando lá. Então, eu tô ensaiando menos. Eles estão de folga, praticamente. Estão de folga, né? Mas eu tô voltando, minha galera, me espera. E agora, a gente vai ouvir o quê, me conta? Chamo por vocês. Chamo por vocês. Cadê o E? E aí! E aí, vamos ouvir. E aí, vai, e vai, e vai, e vai, e vai. Quando eu te vi pela primeira vez, você me pareceu ser um cara legal. Quis me namorar, mas em nada você me tocava A vida é um ponto de interrogação De onde apareceu essa louca paixão Que fez eu me ligar em você e não ver mais nada Agora eu não posso sair E eu chamo por você A noite não vai dar de mim E eu chamo por você Um filme de som pra te extrair E eu chamo por você Amor da minha vida, vem e vem Vem e vem! O meu primeiro beijo você prometeu Que todo seu amor seria só meu E sempre me falou de coisas que eu deixava vendo Mas acho que foi boa e me deu mal E hoje estou no desespero total Ó Deus, por favor, me libere desse sofrimento Agora eu não posso sair E eu chamo por você Agora eu não abraço por mim E eu chamo por você Um filme só pra mim sair E eu chamo por você Amor da minha vida vem me ler Agora eu não posso sair E eu chamo por você Amor da minha vida vem me ler E eu chamo por você Um filme só pra te extrair E eu chamo por você Amor da minha vida vem me ler Eu tô cantando no meio da minha filmada Ah, 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 ah A gente agora vai aqui para um comercial Volta já já enquanto o Joelma está aqui Já já tem mais Joelma Continua acompanhando tudo Nas nossas redes sociais Arroba Recife Clime Oficial Então, olha o vídeo Gente, é rapidinho Mas você continua acompanhando aqui E se você que está aqui nessa live Está aí pensando, né? Ai meu Deus, eu queria estar aí com o Joel Uma próxima semana tem Rafaela Santos Ainda tem Priscila Sena, tem Magnificos Como faço? Cola aqui na Recife Para você estar aqui junto com a gente Bom, vamos conhecer aqui os nossos ouvintes Você é de onde? Nome e bairro? Arthur Sinilda de Camaragibe Máximo Camaragibe Mariane de Paulista Mariane de Paulista Cozilange de Carjoelho Seco Eita, minha terra Capidade do Cabo Bruno de Paulista Que lindo Guilherme da Iberiveira Aline de São Lourenço Aline de São Lourenço Rosa Maria de Camaragibe Eita, ela deu um grito Vai de novo Letícia de Jaboatão Letícia de Jaboatão Gabriel de Jaboatão Gabriel de Candês Menino, eu estava emocionado Joelma de Candês Meu olho se brilhava Acionado por ela. Bem-vindo! Olha a minha menina aqui. Adriele de Olinda. Eu sou Raelle do Acre. Mais amor aqui. Estou morando há dois anos. Ah, do Acre para Pernambuco. Alessandra de Casa Amarela. Eu sou o Nano Alves. Eu sou daqui mesmo. Nano, mostra aqui. Ainda tem mais gente aqui. Mostra aí, Nano. Vai. Essa é a galera que precisa vir. A gente é um. A galera da agência que está aqui com a gente. A galera da publicidade. Por favor. Sou Natália do Ibura. Você vai cantar do Seagreiro, não vai. Eu sou Maria Paula de Boa Viagem. Boa Viagem. Estou vindo cantar vários de areias. Já, mas aqui dentro da feriada. E eu sou de Casa Amarela. A galera fala que veio ver a Joelma hoje. E todos os aflitos. A semana, inclusive, enquanto acaba o intervalo, pode falar demais. Pois é. Próxima semana. A galera da agência de Rafaela Santos aqui. Ao vivo nos nossos estúdios. E agora a gente vai voltar. Com mais música. Com mais Joelma. E com essa galera. Eu quero combinar com vocês. É quando você é Joelma vocês. Tem que se desesperar. Bate o cabelo. Bate o cabelo, menina. Vamos embora. Vamos voltar agora. Estou de volta, meu bem. Esse é o nosso Ligue 97 até as 8 horas da noite. Aqui na nossa Recife. Com o seu artista preferido, favorito, meu bem. Seguinte. A gente começa hoje com Joelma. Próxima quarta tem Rafaela Santos. Teremos Priscila Sena e Magníficos. Durante este mês. Todas as quartas teremos o seu artista aqui nos nossos estúdios. E a gente volta com Joelma. É, agora está assim. Vem mesmo. De novo com Joelma. Ô Joelma. Menina. Você deixou a gente com uma curiosidade assim enorme. Aí você perguntou. Gal, em que? Porque voando para o Pará estourou de uma forma. Que a galera ficava do Pará, mas só lembra do Takacá. E eu, meu Deus, quem é a Takacá, minha gente? Tu deixou até a gente aqui, né? Meu Deus, eu tenho que procurar esse Takacá. Quem me acompanha aqui nas redes sociais, né? Vocês sabem. Eu disse, ó gente, vamos preparar um Takacá para a Joelma. Me indique aí. Então conta para a gente dessa música voando para o Pará. Ela tem quanto tempo. Foi uma surpresa. Porque ela viralizou. Virou memes nas redes sociais. Está no topo aí das músicas mais tocadas em todo o Brasil. Até em Portugal a galera está querendo tomar Takacá. Conhecer Pará no Pop do Açaí. Mulher é conta. É fixa, é coisa de Deus. Não consigo explicar. Porque até eu fiquei assustada. Foi mesmo. É, porque a coisa começou a acontecer. Começou a dizer, o que está acontecendo? E eu fiquei só olhando. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Gente, todo mundo embarcou no Takacá agora. E eu sempre soube que essa música tem um... Um que é especial. Porque quando eu fui montar a coreografia eu senti isso. Eu disse, caraca, o que é que tem nessa música? Isso dá uma alegria. Sabe? Dobrada. É muito contagiante. É muito contagiante. E todas as vezes que eu ia fazer televisão, as pessoas... Não, a gente quer o Takacá. A gente quer o Takacá, mas gente que... Não vamos fazer outra música. Não, a gente fala outra música, mas a gente quer também o Takacá. Né? E aí agora o Takacá ressurgiu assim de uma maneira... Né? A criançada está apaixonada pelo Takacá. Verdade. Né? E aí já foram atrás das outras músicas. É uma coisa incrível. Aqui é o efeito cascata, né? Aí já vai ali. É, exatamente. Então, assim, certeza que isso aí tem a mão, o pé, tudo de Deus. Foi um presente. Essa música tem quanto tempo? Essa música é do Takacá. Do Takacá, ó. Não, porque ninguém fala assim. Não, ninguém fala assim. Toca aí, vando pro Pará. Não, eu quero ouvir o Takacá. É verdade. O Takacá. E as vezes eu chegava pra fazer show, assim, eu... Ah, tu não tocou o Takacá. Pai, eu lembro. É verdade. O Takacá não tá no repertório, não. Isso antes da música viralizar agora, né? Uhum. E assim, foi inacreditável. Até eu me assustei, assim. Foi uma coisa inesperada, né? Uhum. Ninguém programou. Simplesmente aconteceu. Mas como eu acredito que não caia uma folha da árvore que não seja da vontade de Deus... É verdade. Aí... Aí tem a mão, o pé e tudo dele. Ah, que coisa boa, né? Tudo tem Deus. Amém. Então vamos lá e a gente vai ouvir o que agora? Aquele alguém. Aquele alguém. Aquele alguém. Alguém. Que coisa boa. Chegou na minha vida, pra ficar. É que você me traz amor… Contigo tudo é poema A vida é tão pequena pra te amar Todo mundo tem alguém Aquele alguém Que causa frio e calor Me faz sentir também Se for um sonho não quero acordar O meu prazer pra sempre foi você Que sorte grande poder te amar Por toda a vida Se for um sonho não quero acordar O meu prazer pra sempre foi você Que sorte grande poder te amar Por toda a vida Por toda a vida Por toda a vida É que você me traz a cor Contigo tudo é poema A vida é tão pequena pra te amar Todo mundo tem alguém Aquele alguém Que causa frio e calor Me faz sentir também Se for um sonho não quero acordar O meu prazer pra sempre foi você Que sorte grande poder te amar Por toda a vida Se for um sonho não quero acordar O meu prazer pra sempre foi você Que sorte grande poder te amar Por toda a vida Por toda a vida Por toda a vida Eu vou tomar um takaká Dançar, curtir, ficar de boa Mas quando eu chego no Pará Me sinto bem O tempo vou acordar Chegou o mês de férias Vou voando pro Pará Vou direto ao ver o peso Apurar meu paladar Fica a minha vontade Fazer o que quiser Me matar a minha saudade Da bombunha com café Eu vou na estação Dos locas Vou Pelo reparo no estádio Vou sair à noite com os amigos Eu vou me jogar Eu vou Lá no lugar das caças Vou No ponte do presépio E depois do ponte Embora Eu vou tomar um takaká Dançar, curtir, ficar de boa Mas quando eu chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, brincar de boa Mas quando eu chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa Chegou o mês de férias, vou voando pro Pará Vou direto ao ver o peso, apurar meu paladar Ficar bem a vontade de fazer o que quiser E matar minha saudade, dar por punha do café Eu vou, na esforça das rocas, vou ver o repa no estádio Vou sair a noite com os amigos, eu vou me enxugar Eu vou, lá no Magal das Caças, vou no Ponte do Precípio E depois de um ponte, do ponte, simbora Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, brincar de boa Mas quando eu chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, brincar de boa Pois quando eu chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, brincar de boa Pois quando eu chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa Maravilhosa! Joelma, ao vivo aqui os nossos estúdios, esse PFM exclusivo Joelma, conta um pouquinho pra gente da tua agenda, né? Esse mês agora, carnaval também já tá vindo Como é que tá a agenda da Joelma? Carnaval eu tiro férias Férias, né? Férias com a família, gosto de ir bem lá pro meu interior do interior Lá ao Banho de Rio Ai, que delícia, tá bom, né? Aí eu trabalho até o dia... 27 por aí 27 Mas a menina é? Vai, menina, vai! Eu não tenho um contrato na semana Menina, e os teus fãs ouvintes São meus, são meus São Joaquim, amanhã Isso, todo mundo vai Sexta-feira, Nova Olinda Ceará Ceará, né? É isso Natal, né? No sábado No sábado Aí Florianópolis, dia 26 Tem Manaus? É, show fechado Caralho Florianópolis Florianópolis Dia 26, São Paulo, 27 É isso, dia 26, São Paulo É, 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 é Agatha Joelma, a menina aqui não sabe da agenda Eu tava olhando com essa música voando pro Pará Ai, eu senti sua emoção, mulher Com todo mundo cantando Conta pra gente aí Essa emoção que você sentiu, hein? Essa música, ela tem algo especial, sabe? Que eu não sei te falar o que que é Porque quando a gente canta e dança ela A gente vê a diferença, entendeu? Tem uma energia a mais, assim Ah, que coisa boa Que Deus dá pra gente, né? Então, minha gente Ó, segue Vocês já seguem aqui a Joelma nas redes sociais Agatha, a agenda completa lá nas redes sociais Nem isso, Joelma Tudo, tudinho ali Tudo, tudo lá Em fevereiro Ela estará de férias Lá no interior do interior do interior No Instagram da Recife Tava cobrando Vem cá, Nando Ó, no Instagram, inclusive, da Recife Tava comentando na live Que tô sentindo falta dela Ela falou que vai tirar férias no carnaval No carnaval Disseram, ela comentaram A gente quer ela no galo da madrugada É sobre isso Tá lá na live Ela está lá no galo Aí depois das minhas férias Eu volto A gente vai fazer chão no Peru Aí tem uma turnê na Europa também, né? E... Tem março? Março Março Uma turnê na Europa Em março E outros projetos aí com o projeto Eça Calipse Ai, coisa boa, Joelma Muito obrigada Por ter nos abrientado na realidade E aberto aqui o Recife FM exclusivo A gente deu um pontapé inicial este mês E segue durante todas as quartas Teremos sempre um artista aqui E é sempre um prazer receber você aqui Nos estúdios da Recife Você sabe que a Recife tem esse carinho Essa paixão, esse respeito por você Por sua carreira E é sempre um prazer Quando falam assim Joelma Vez A gente fica... Eu aqui Vou fazer alguns passos Peraí, minha gente Tem uma bota disso Eu quero uma bota Aí ninguém me arrumou uma bota Tá, dá pra encontrar uma bota com vocês, né? Agatha, anota aí Anota aí A minha bota, avise Agatha Digo logo E passa suas missílias Pois é Agora, muito obrigada De coração E eu quero saber Tem duas músicas ainda, Solange? Solange tá dizendo aí duas músicas E aí? A gente pede aqui pro pessoal escolher Ou já escolhendo Sonho Bonito Sonho Bonito Eu ouvi o Sonho Bonito aqui Sonho Bonito Olha, olha, olha Tem que tocar a música de Solange Com uma virgem E embora sem tocar a minha música Ah, não vou Tem duas? Vamos lá no Solange Bonito, vai Vamos Vai lá, Cucha Todo amor que tenho dentro do meu peito É pra você Você me dá valor Muito prazer É tudo de lindo que acende a luz do meu olhar Me faz ficar no ar Estremecer Você é o sonho mais bonito que realizei Com você não tenho estresse Com você me sigo bem Você me sacou de mim Você me sacou de mim e pode me fazer viver É ali nos meus desejos Mas meu coração sonhar Quero dividir meus sonhos com você Quero dividir meus sonhos com você Quero dividir meus sonhos com você Você é o sonho mais bonito que real Realizei Com você não tenho estresse Com você me sigo bem Você me sacou de mim e pode me fazer viver Realizei Realize os meus desejos Mas meu coração sonhar Realize os meus desejos Realize os meus desejos Realize os meus desejos meu coração sonhar Quero dividir meus sonhos por você Realizo os meus desejos Faz meu coração sonhar Linda! Linda! E agora, a música é de Solange Uma Virgem Que nem me deu tempo para explicar Que eu pude ver o brilho daquele olhar Que você iria me deixar de vez Disse adeus E eu saí correndo no meio da rua Gritando e implorando quase toda no ar Você é o meu homem Não me deixe assim Não me deixe assim Eu sou Deus E me deu tempo para explicar Que eu pude ver o brilho daquele olhar Que você iria me deixar de vez Disse adeus E eu saí correndo no meio da rua Gritando e implorando quase toda no ar Você é o meu homem Não me deixe assim Não me deixe assim E não me deixe assim E não me deixe assim E não me deixe assim Eu saí correndo no meio da rua E não me deixe assim Eu não me deixe assim E não me deixe assim E não me deixe assim E eu saí correndo no meio da rua Gritando e parando quase toda no ar Você é o meu amigo, não me deixo assim E não me deixo assim Jamais o outro homem tomou o seu lugar Porque você não deixa eu te explicar Que aquele cara apenas o homem morreu Só você é o dono do meu coração Por você eu estou de joelho no chão Te parou, não me deixe assim Jamais o outro homem tomou o seu lugar Porque você não deixa eu te explicar Que aquele cara apenas o homem morreu Só você é o dono do meu coração Por você eu estou de joelho no chão Te parou, não me deixe assim Não me deixe assim Maravilhosa! Joelma, muito obrigada mais uma vez Com a sua participação aqui no Recife FM Exclusive Próxima quarta-feira teremos mais E teremos aqui a Rafaela Santos Ao vivo nos nossos estúdios E amanhã começa, hein? Amanhã, quem sabe você não pode se dar bem Já ser o primeiro sortudo ou sortuda Para vir curtir aqui nos estúdios da Recife O Recife FM Exclusive com Rafaela Santos Hoje foi quando sonhamos a nossa maravilhão Caralhinha! Perfeita! Caralhinha! Caralhinha! Aproveitar e mandar um grande beijo A galera lá do Maranhão Que eu vou estar lá dia 20 São Luís do Maranhão Um lugar que eu amo Gente, vocês precisam conhecer É lindo, lindo, lindo Uma das maiores experiências que eu tive na minha vida Lençores maranhenses É a coisa do céu É um pedacinho do céu na terra Todo mundo tem que conhecer esse lugar É incrível Mandar um beijo para a galera também do sul Que a gente vai estar lá, né? Vai ser incrível, gente! Há muito tempo que eu não vou por ali Vai ser sua primeira vez em Florianópolis É, né? Primeira vez em Florianópolis Tô ansiosa Que a galera ali é Tá me comprando isso faz tempo Eu tô devendo pra eles É incrível Fui lá, fui Fui numa cidade lá também, né? Joinville Joinville Foi Gente, foi incrível Foi inesquecível Foi A galera ali foi Eu acho que era saudade Que a gente tava um do outro O show foi muito especial ali Foi incrível Maravilhoso Maravilhoso Ai, que coisa boa Um grande beijo pra galera de Recife O show que eu tô aqui O show que eu tô aqui Eu tenho uma gratidão muito grande desse povo É especial, né? É especial, né? Ai, coisa boa Tem um lugarzinho especial no meu coração Muito obrigada Essa alegria Essa energia maravilhosa aí do nosso lado Do outro lado, né? Muito obrigada Muito obrigada de montão Próxima quarta Tchau, tchau